Existe um estudo bastante forte e atual, o estudo fala que tem três necessidades invisíveis do ser humano que os games suprem, atendem. A primeira necessidade é de competência, é o desejo de buscar controle ou sentir domínio sobre uma situação. A segunda necessidade invisível é autonomia, desejo de independência ou algum controle sobre as nossas ações. Isso está em quase todas as facetas da nossa vida, a gente tem essa necessidade. E o terceiro é pertencimento ou conexão com o outro. E veja, no game isso pode se dar num ambiente onde existem vários jogadores reais ou dentro de um ambiente onde haja uma narrativa com personagens fictícios e eles estão dando feedback, estão criando diálogos e estão criando conexão. Então, veja a importância que isso pode adquirir na hora de você moldar, treinar ou passar algum tipo de conhecimento, transferir conhecimento que, na verdade, só se adquire de verdade mesmo quando ele vem genuinamente do interesse da pessoa. Então, se a gente for falar de uma matéria na escola, por exemplo, eu não posso estar pensando que eu preciso ganhar nota boa, eu preciso dar aprovação do professor ou dos meus pais, eu preciso estar pensando naquilo como algo que me interessa realmente, mas ele tem que vir embalado em algo que desperte esse meu interesse intrínseco, íntimo. E esse é um dos outros gatilhos do Flow. É o que o Csikszentmihalyi chamava de experiência autotélica, ou seja, o que interessa é a experiência em si e não o resultado dela.